Eu penso assim, se o Brasil, vamos falar em termos de país, usa 6, 7% da sua área para a agricultura, então significa que nós temos ainda um espaço, porque 30 e poucos por cento estão nas áreas urbanas, mais 6, 40, pode ser por baixo, 35, 40% de área totalmente isolada, totalmente. Por que nós não construímos colônias, colônias? Penais. Penais ou colônias agrícolas, simplesmente, onde a pessoa é incentivada a deixar o seu vício, tem que ser incentivada, senão vai fazer sofrimento demais. Incentivada a deixar, uma oportunidade de ficar um ou dois anos para ficar curado e escola, trabalho e escola. Se a receita serviu para mim, serviu para os senhores, serviu para tanta gente que está nos assistindo, por que não serve, por que nós não vamos, não é tão difícil, não é tão caro, você construir centros, pode começar devagar, cada município construir o seu, o estado. Cada um cuida dos seus problemas? Pode ser feito por, tipo, condomínio ou consórcio, os municípios se consorciarem, cada município entra com uma participação, e proporcional aos seus dependentes, por exemplo. Cada um cuida dos seus filhos. Cada um cuida dos seus filhos. Você morou nos últimos dez anos? Ah, cinco aqui, quatro lá, dois anos. Os cinco vai parar. O que eu falava no Coréia de Serra? Que temos que criar, em cada município, uma fórmula de resolver os problemas de drogadição dos nossos munícipes, que não são tantos. Você vai ver Farropilha, porque nós temos dois focos fortes de drogadição. Você vai lá... Não, pontos de venda, diferente. Pontos de venda e a drogadição, ela é mais um pouco distribuída, mas você sabe onde estão os maiores centros de drogados. E se você for lá fazer uma triagem, você vai ver quantas pessoas vão ali no ponto A, no ponto B, no ponto C. Então, se nós tivermos um projeto municipal para isso, específico para isso, o que acontece? Nós faríamos um projeto juntando toda a cidade para que fale sobre isso, porque ajuda a fazer isso. Senair, tu sabes o seguinte, eu preciso fazer esse parênteses, porque tu está falando de um projeto mega, que daria para fazer. Tu sabe por que esses projetos mega não saem? Porque eles não fazem os básicos. De 2009 a 2020, são 11 anos, 2 mil crianças deixaram de fazer o PROERJ. 2 vezes 11, 22 mil. 22 mil crianças em 11 anos não fizeram o PROERJ e Farroupilha. Tu sabe quanto custa o PROERJ e Farroupilha para cada criança por ano? 25 reais. Dá para dar uma camiseta, um kit de escolar, que tem crianças que vão para a aula ainda hoje sem os lápis de cores e sem uma pastinha. Tem criança que ainda vai para a escola sem um kit básico. Isso o Leonel da Silva Bueno, comandante aqui da Brigada, me dizia isso e às vezes eu não acreditava. Depois eu vi tudo desenhado. Meu amigo Leonel, um abraço para ele estar assistindo. Muito querido, nosso amigo. Eu falo em seguida com ele no WhatsApp. Legal. Então, 25 reais por criança durante 11 anos. Tanto o Ademir Baretta como o Clayton Gonçalves deixaram de formar 22 mil crianças. Isso é. 92% das crianças que fizeram o PROERJ não foram para droga. Tu viu quantas pessoas que estão morando em casas abandonadas, quantas que estão revirando os lixos na cidade hoje? A gente de fora faz parte desses 22 mil aqui que não fizeram PROERJ. Isso é muito triste. 25 pilas por ano. Administradores públicos não têm essa percepção. É, por isso que às vezes, assim, quando vem esses assuntos eu me indigno. Porque eu vivi desde 94, quando foi criado o Mocorri, na época eu contribui com meio salário mínimo, e o salário mínimo era 100 reais. Eu contribuo até hoje com o Mocorri. Exatamente, tá? Mesmo tendo fechado a empresa. Continuo. Então, assim, em 94 o Mocorri foi criado e o Mocorri está sendo fechado porque governos não deram a atenção que o Mocorri merecia, o trabalho que o Mocorri retribuía para a sociedade e a promotoria também ajudou a derrubar o Mocorri.